E aí eu comecei a estudar aqueles informativos, como se fosse uma matéria mesmo, eu tinha um dia da semana que era para estudar isso. E eu comecei a fazer anotações minhas, inicialmente num papel, num caderno, e depois num computador. E aí, mal sabia que seriam os primórdios do dizer o direito, né? Eu comecei a fazer comentários, falando, olha, aqui ele disse isso, se eu mudar aqui as palavras para dessa forma, vai ficar mais clara para mim, assim, né? Enfim, comecei a alterar um pouco ali e fazer uns comentários meus. E aí fui fazendo isso, e aí, o que aconteceu? Quando chegava a prova do SESP, o que para as outras pessoas, assim, era, puxa, essa prova do SESP, para mim era, nossa, que bom que é a prova do SESP. Porque eu gostava, passei a gostar de estudar jurisprudência, porque aquilo que a gente não conhece, a gente não gosta, né? Então, é isso que eu sempre digo para as pessoas que estão se preparando para concurso público. Então, aprendam a gostar, porque senão vai ser muito mais difícil e muito menos eficiente o estudo. Então, aprendam, de alguma maneira, a gostar. Aí eu comecei a fazer esses comentários. A gente falou isso aqui num episódio com o Renato, que a gente falou sobre memória. Na tua linha empírica, você trouxe o que ele trouxe aqui de uma forma mais estruturada, que é assim, se não fizer sentido, você não faz conexão, né? Se não fizer conexão, você não aprende. Então, via ali com viés, ou via ali, olhando torto, ou tentar colocar na força bruta, é a pior estratégia possível, né? Então, via ali com viés, ou via ali com viés, ou via ali com viés.